Eu procuro Robert Hoffman, ok? Robert Hoffman, ele viveu por essa região por volta de 1900 O seu filme é uma merda, que é bom o amor de Deus É tudo uma flor, eu preciso de uma quilomântica Onde você é? É uma quilomântica que você chamou Se você tem vida, quer uma xícara de chá? O que é isso? Mas me tem, cara!